E a justiça decidiu suspender o júri popular de Emerson de Barros Lins, o miojo acusado de estuprar e matar a jovem Paola Bugarelli em Aracatuba no ano de 2015. O júri, que aconteceria no dia 6 de fevereiro agora, foi suspenso após a defesa de miojo pedir que ele seja submetido a uma avaliação médica. A defesa do acusado alegou que há dúvidas sobre a integridade mental do assassino e que a avaliação poderia atestar a incapacidade do réu de entender as consequências do crime. Segundo a justiça, a existência do laudo será essencial para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir durante o tribunal do júri. Com a suspensão, o júri não tem data para ocorrer, porém, tudo indica que deva ser ainda este ano. Paola Bugarelli foi estuprada, morta e jogada em um rio em Aracatuba em junho de 2015. O crime chocou a região e causou comoção social até que o responsável fosse encontrado. Emerson de Barros Lins foi preso em Castilho na casa de parentes e confessou o crime. Desde então, ele está preso aguardando o julgamento.